Olá, tudo bem? Eu sou o Marco Azeredo, fotógrafo, e hoje eu vim contar um pouco sobre a experiência que eu tive com a loja Teocâmeras. Sei que muitos pesquisam câmeras, lentes, na hora que estão pensando em adquirir a primeira câmera, ou até mesmo renovar seu setup de trabalho. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre o meu relato com essa loja. Que muitas vezes dá medo de nós comprar equipamentos caros em algumas lojas que a gente não tem um pouco de segurança, ou não conhece sobre a história da loja. Aí nós ficamos com um pouquinho de receio. E acredito que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que estão pesquisando, ou já visitaram essa loja, que eu tenha um pouquinho mais de segurança na hora de sua compra. Primeiramente, eu trabalho com eventos, eu fotografo casamentos, festas de debutantes, faço ensaios também. E eu precisava trocar minha câmera, minha câmera já estava um pouco no limite dela, já era um modelo um pouquinho mais antiguinho, e eu estava percebendo que ela não conseguia dar conta. Aí eu resolvi pesquisar câmeras, eu encontrei essa loja chamada Telcâmeras, ela é de São Paulo. Eu vi que também tem alguns anúncios no Mercado Livre e também tem anúncios no site delas. Então, eu optei por comprar uma câmera da Sony, o modelo dela é a A6300, essa aqui é a caixinha que veio ela, a câmera na verdade é essa aqui. Então, ela chegou perfeitamente, demorou... Eu comprei ela na quinta, deu comprovação de apagamento na sexta, segunda-feira o vendedor já me enviou, e na terça eu recebia a câmera. Pode notar que a câmera funciona certinho, ela liga, tira foto. A minha escolha foi mais por essa questão de, tipo, a qualidade da Sony ter despertado o interesse de ter algum modelo da Sony. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei, espero futuramente comprar um modelo full frame, mas, por enquanto, esse modelo eu acho que vai me... vai desempenhar pelo trabalho que eu estou fazendo atualmente. Então, acredito que essa aqui foi uma boa escolha que eu fiz. Também sobre a loja, ao meu ver, uma loja muito confiável, o preço dela é muito atrativo. Para quem busca equipamento, acredito que vale a pena dar uma olhada nas câmeras que a loja vende. Esse vídeo é totalmente independente, não existe nenhum patrocínio. É mais um vídeo de experiência dizendo sobre a loja. Espero que as pessoas que tenham dúvida, esse vídeo possa ajudar e também, e quem já comprou na loja até o Câmeras, também comente aqui nos comentários, dizendo como foi a sua experiência para ajudar. Eu acredito que essa loja ainda é um pouco, não é muito conhecida, pelo menos aqui na minha região. Espero que esse vídeo ajude a solucionar muitas dúvidas que o fotógrafo tem quando pretende colocar o equipamento. Então, vou encerrando esse vídeo. Quero agradecer para quem assistiu e até a próxima. Obrigado.